Vamos lá galera, rumo a metade aí, que nem quem não me conhece aqui é o Brunini, sempre dou dicas aqui da Copa do Mundo e agora nós vamos aos jogos de terça-feira aí, nós temos aí um grande jogo, na minha opinião é o jogo mais difícil das oitavas que é um jogo, na minha opinião é Portugal e Suíça, e não tem favorito, que a Suíça tem sempre uma zaga sólida e Portugal meio campo pra frente até é bom aí, então não sei se esse jogo pode ser seguro algum solo de gols na minha opinião tá bem difícil, outro jogo é a Espanha, vamos falar que é favorito contra o Marrocos mas olho no Marrocos aí do ZIEC aí, o Marrocos surpreendeu bastante nessa fase aí, ficou em primeiro lugar então é bem complicado também a gente apostar num solo de gols na rodada passada a gente acertou a zaga da Inglaterra aí, mitamos, ficamos em terceiro lugar até postei lá no Instagram, no Brunini.fc, agora nessa rodada aqui confesso que eu vou colocar uma tática meio diferente não tô pensando em salvo de gols, que tá saindo praticamente gols em todos os jogos, né, então ele tá bem complicado eu vou apostar nos jogadores que mesmo tomando gol atrás, né, defensivamente, pode dar uma pontuação bacana pra gente aí depois do meio campo pra frente aí, aí já é outro papo, tá bom? então vamos lá montar nosso time aqui nos jogos de terça-feira vamos lá galera, montar nosso time aqui agora dos jogos aí de terça-feira de Portugal, Espanha aí acho que vai jogar, né, vamos lá, vamos montar nosso time aqui na tática 343, vocês estão vendo aqui no vídeo, né porque eu acho que esse é o... pra mim, esses dois jogos aí é o mais difícil pra segurar um solo de gols é bem complicado, né, se bem que a Copa do Mundo tá saindo gol pra ambos os times aí quando joga dificilmente tem um SG e eu vou mais pela média do jogador aqui, né, a gente conhece alguns jogadores por isso que eu escolhi a tática 343 vou começar diferente aqui dessa vez vou começar pelo meio campo porque, na minha opinião, o meio campo aqui são as melhores opções aqui vou colocar o Bruno Fernandes de Portugal pra quem acompanha o time de Portugal ele é um motorzinho do time Ziek aí também de Marrocos me surpreendeu bastante, a gente conhece ele já do Chelsea, né, mas o Marrocos muito bem aí na Copa do Mundo vai ser a minha segunda opção gosto muito também desse Omo aqui, ele joga retalho e meio campo, mas joga bem avançado pra quem não quiser colocar o Omo, arriscar tem o Gavi ou o Pedri aí do Barcelona também da Suíça, tem o Xhaka também é uma boa opção aqui e tem o Freuler aqui, ó, a média dele é 8 também então meio campo tá bem servido então eu coloquei aqui o Ziek e o Bruno Fernandes vou colocar o Omo e pra fechar aqui, eu vou colocar aqui o Ferme aqui Remo, né, vou falar de Remo que é mais fácil da Suíça pra mim esse jogo aqui vai ser um jogo bem mais truncado mas, na minha opinião aí, é o jogo mais difícil de todos os jogos aí que tá tendo das oitavas de finais vamos lá, o ataque Morata, é Morata tem que colocar, não tem jeito o cara tá fazendo gol todos os jogos tem o Cristiano Ronaldo aí que bate pênalti de Portugal não tá vindo com uma, assim não tá aguentando jogar o tempo inteiro, né vocês tão vendo que ele tá sendo substituído mas é o cara, é o homem da bola parada de Portugal eu não tinha colocado ele ainda mas, dessa vez vou dar uma moral pra ele aqui vai que tem algum pênalti, né jogo bem complicado terceira opção também tem o Shakiri tem o Embolo também, da Suíça aí de Portugal nós temos aí também o João Félix e também da Espanha o Ferran Torres falta uma opção aqui pra gente colocar eu vou colocar aqui também o Embolo que eu acho um jogador de área bem mais forte aí o Shakira ele começou titular, né na última rodada ele fez um gol mas eu vou colocar o Embolo mais pra gente ter um homem de referência que é o homem da Suíça aí certo? E aqui, zagueiro aqui eu vou, sinceramente, não tô pra saldo de gols não tô confiante não vou colocar o Sainz aqui da de Marrocos mas pela média mesmo que o time toma gol ele costuma pontuar bem Rubens Dias aqui de Portugal e vou finalizar aqui também com o Pepe de Portugal aí nosso goleiro vai ser o Simon da Espanha você vê que o time ficou meio mesclado que, sinceramente, não que nem eu falei saldo de gols bem complicado mas pra quem quiser arriscar eu acho que esse jogo de Portugal aí, Suíça aí deve pode ser que a Suíça é o time que não toma muitos gols aí que segura o saldo de gols mas é bem complicado também vou colocar aqui o Luiz Henrique aí da Espanha nosso treinador nosso goleiro reserva vou colocar o Diego o Diogo Costa na zaga vou colocar o Laporte na nossa meiuca na nossa meiuca dá pra colocar aqui dá pra colocar o Leonardo Silva deixa eu ver quem mais o Pedri e o Gava vou colocar o Gava aí o homem que pensa aí no time da Espanha e o atacante reserva eu vou colocar aqui o Shaquiri da Suíça esse ficou nosso time né confesso que ficou não gosto de colocar muito essa tática 3-4-3 mas eu tava analisando isso na minha humilde opinião aí eu acho que pode ser igual pra todos os times então a gente vai tentar porque a Espanha tomou o gol tá sempre tomando o gol também né tomou o gol aí do Japão perdeu e o Amal surpreendeu bastante e Suíça e Portugal é um jogo bem complicado então esse ficou nosso time aí mitamos aí na rodada passada na Inglaterra postei lá no lá nos stories lá do Instagram Bruno em Ponta Ficeira ficamos em terceiro lugar lá numa sala tamo junto pessoal então é nóis